Então nós vamos fazer só mais um teste, se não der certo, vamos tocar porque não dá para enrolar, mas já são 19 horas e nós ainda não fizemos o Boa Noite. Boa Noite Ana, vamos começar, vamos tentar fazer, vou dar um resumão breve do que a gente tentou fazer aqui eu e o Nicolás. Nós nos conhecemos há um tempo virtualmente, disse de passagem, na Nova Militância Brasil, que foi uma página que eu, uma fanpage que eu colaborei por um tempo, e conheci ele lá, a gente tinha um grupo de WhatsApp, o coletivo era maior do que esse, eram duas, três, quatro, cinco pessoas, mais, eram umas seis, sete pessoas que participavam do coletivo da Nova Militância Brasil, conheci ele lá, a Nova Militância Brasil, ela não funciona mais, então, a partir do momento que não funciona mais o Nicolás, que é um entusiasta, como ele já disse nos trechos curtos, entrecortados que ele já passou, e ele morou no Brasil, que ele é jornalista da... Então, eu vou segurar o celular na mão, porque parece que está, parece que está esquentando, sei lá, alguma coisa está estranha nesse celular, que eu estou tentando manter ele aqui quietinho, mas ele não quer ficar o meu amigo, vamos tentar. Então, assim, conheci ele lá, então, e depois que a Nova Militância acabou, o outro menino que era o administrador e o criador da Nova Militância saiu, ele saiu do grupo, ele saiu do grupo, não, ele desmanchou o grupo, né, por motivos pessoais que não convém a gente entrar em detalhe, e aí o Nicolás me convidou para fazer parte desse novo coletivo, começar do zero, e foi o que a gente fez, né, a gente começou exatamente do zero com essa página, hoje ela já está com exatamente 7.104 seguidores, não é pouca coisa para quem começou há muito pouco tempo, né, a gente começou aí há uns três meses, não me lembro exatamente quanto tempo que foi, vou verificar isso certinho, mas há uns três meses, e de lá para cá a gente tem tentado contribuir da melhor maneira possível, e aí é legal que eu faço um papel mais de passar algumas informações dentro dos meus conhecimentos, e com todas as limitações que eu possa ter, principalmente no campo jornalístico, eu sempre falo que eu não faço trabalho jornalístico aqui, aqui eu tenho tentado fazer no máximo um papel de comunicador, né, então assim, está indo bem, está indo bacana, vamos ver até quando que isso vai durar, espero, espero a gente fazer um trabalho duradouro, mas enfim, vamos fazer, vamos animar logo esse negócio, porque nós precisamos da boa noite para o presidente Lula, já são 19h07 e o boa noite do presidente Lula ainda não aconteceu, então vamos fazer isso antes de mais nada, para a gente não ficar devendo ao nosso eterno presidente, né, hoje lá na Vigília Lula Livre é dia de luzes para Lula, depois que eu terminar essa live aqui eu vou retransmitir o boa noite, o boa noite de hoje lá da Vigília, da casa Lula, resistência e luta, mas por enquanto vamos para o mais importante, né, então boa noite presidente Lula, mais uma vez a gente está aqui no pé do eito, como diz o Matuto, né, no pé do eito pronto para encarar porque nós somos resistentes, nós somos a resistência, é isso que importa, é isso que importa para a gente nesse momento, então vamos seguir firme, seguir juntos fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer aqui na página, recadinhos em geral, depois do boa noite para o nosso glorioso e eterno presidente Lula, preso politicamente, preso político, preso injustamente, sem provas, né, um jogo de lawfare descarado, feito pelo judiciário brasileiro, pelos outros poderes, né, então, depois de feito o boa noite, depois que vejo, depois de feito o boa noite, vamos ao que interessa, então, já que nós não vamos conseguir fazer a live dupla, mas enfim, fica valendo aí a tentativa, agradecer mais uma vez a generosidade do Nicolá, né, a generosidade dele tentar pelo menos, né, eu vou fechar essa live, então, para eu começar uma outra com mais gás, vamos dizer assim, como mais, e acertar também, porque eu acho que, que nós estamos, peraí, 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 vamos ver se dá certo, se travar eu vou, eu vou cancelar essa, se travar eu vou cancelar essa live, vamos começar outra, vamos ver se dá certo, se ficar travando eu vou, eu vou excluir essa live E começar outra de outra forma Vamos ver, vamos ver Adicionando Acho que é minha internet que não vai dar conta Fiquei de trocar internet hoje Os caras não ligaram Não vieram pra variar Fiquei de trocar Vou cancelar e vou Vou abrir outro Mas depois Você faz uma live Uma live só Como é que Opa Será que vai travar, Nicolás? Tentemos Vamos lá, vamos ver Me ouve Vai falando junto aí pra gente ver Oi? Tá travando Tá travando Eu estou Perfeito Não trava pra mim Não tá travando pra você? Para mim não Não, vamos tentar então Vamos tentar Pra ver o que que dá Você tá fazendo pelo notebook? Não, não, não Porque tá vindo retorno aqui Mas então vamos lá Eu dei uma adiantada, Nicolás Você já falou naquela outra live A gente comeu uma barriga danada aqui na técnica A gente tá domando os nossos touros aqui na informática ainda Mas acho que é o único caminho Ou a gente vai pela tentativa e erro Ou a gente não consegue ir Então assim Eu tava explicando antes de você entrar na dupla Que a gente se conheceu lá na Nova Militância E que depois que a Nova Militância acabou Você me convidou pra esse projeto Um projeto que começou do zero A gente já tá aí com 7.100 seguidores no Facebook Já configuramos o canal do Instagram Já configuramos o Twitter, YouTube também A gente tem poucos seguidores nas outras mídias Mas a gente tá aí batalhando forte E tentando fazer o melhor Pra poder ampliar a visibilidade das outras mídias E aí, enfim, eu queria assim Que você, de novo, já tá cansado Fez uma live extensa, enorme Agora pô Tranquilo, não, não, não E aí tem o problema da Argentina também Que tá pegando fogo Porque eu tô acompanhando as imagens Acho que a gente precisa dar um jeito De conseguir umas imagens de lá Pra gente poder transmitir aqui Eu tô aqui com o monitor aqui de lado Qualquer coisa, a gente gira a câmera Isso, isso Qualquer emergência aí, policial Que eu vi que tem um cerco policial forte lá Qualquer coisa, a gente para E vamos mostrar Eu quero falar sobre Por que eu tô aqui Eu faço 25 anos que sou jornalista E também ao mesmo tempo militante do movimento humanista Moré em muitos países da América Latina Quase todos, na verdade E em Brasil moré 5 anos E em Brasil Estou muito conectado com o Brasil Este portuñol exquisito Vou aprender em 5 anos Poder ter sido melhor Mas é o que eu digo Bom Tudo isso começa quando O Lula está em San Bernardo Eu queria procurar informação Por tema de trabalho E também por interesse pessoal E obviamente Nenhuma cadeia de televisão Passava isso aí Ninguém transmitia essas imagens Então aí Para estar Estas páginas da mídia ninja Na página do PT Todas colapsavam De tanta cantidad de views De essas páginas Eu fiquei com A nova militância do Brasil Que nunca tinha tantas Asistentes E eu morando no Brasil Eu percebi que Tantas pessoas de esquerda Como de direita no Brasil Tenham pouca conexão Com a América Latina Sendo eu argentino Falava com muitas pessoas De esquerda Pessoas interessantes Que não conheciam Muitas histórias De fora do Brasil Então eu propus Para que A página Com a América Latina Sendo eu argentino Com a América Latina De fazer Uma live semanal A sexta-feira Que começamos Em 4 de maio Falando sobre asuntos Com a América Latina Toda essa página Como você falou Não foi Não foi mais desenvolvida E aí eu Fiquei com vontade De fazer E como a gente Havia tenido Uma muito boa razão Aí eu Tuve a ideia De proponer Continuar Con esta experiência De transmitir Esta experiência No Brasil E bom A gente aí Foi trabalhando Como você falou 2-0 Aí até conseguir En pouco tempo Toda esta cantidad De seguidores É um ano Terrible para o Brasil Foi muito difícil O ano Com muitas Coisas feias Injustícias E demais Mas Estamos aí De MP E A pedido de muitos amigos Que perguntavam No meu caso Como eu estou Colaborando no Brasil Bom, aí eu queria contar Esta experiência Para que ficara já Claro Qual é Como é Que um cara Argentino Está falando Em uma página Brasileira E a coisa Vai por aí Não encontro Uma militancia Voluntária Por esta injustiça Terrible Que foi O cárcel político Lula Que ainda Continua Así que Esse é o motivo De por que Eu estou E estaré aqui En esta Experiencia De Fanpage Informativa Eso Beleza Então, Nicolás Eu assisti A sua A sua live Hoje Sobre a América Latina Um apanhadão geral Muito bom Muito bacana Olha as apontas Fiquei assim Muito Olha as apontas Essa live Nossa, cara Eu assisti inteira Eu assisti inteira Foi muito legal Mesmo Assim Por mais Superficial Que seja Foi muito importante Porque E aí Eu quero Te dar Um Cumprimento Pelo esforço Porque Realmente Você tem razão Os brasileiros Você falou Uma coisa lá Muito interessante Para mim Os brasileiros Que vivem Num país continental Muitas vezes Esquecem-se Que são Parte da América Latina E aí Junta-se O tamanho do país Mais um fato Da gente Não falar espanhol Não falar castelhano Talvez Talvez Isso contribua Para esse isolamento E eu acho Que esse Esse objetivo Principal Seu ao criar A página Da inteligência Em cima da mídia De Juntar Todas essas Partes Eu acho Que a gente Tem condição De fazer Ainda mais Nesse momento Que a gente Está vivendo Uma conjuntura Tão ruim Uma conjuntura Tão difícil Onde os povos Que mais precisam Dos estados Fortes Vem sendo Massacrados Tratorados Por governos Neoliberais Por governos Violentos Que contrariam Os princípios Que nós dois Defendemos Que a IAN Defende Com unhas e dentes Achei muito legal Mas assim Tem um pessoal Nós estamos Paralelo com essa conversa Que eu estou tentando Compartilhar A página Nos grupos Compartilhei aqui Numa página Agora Agora Para outra Deixa falar Se os brasileiros E brasileiras Fossem conscientes De que são parte Da América Latina Jamais Seria presidente Bolsonaro Assim de simples Eu Eu Enfim Esse assunto É um assunto Muito pesado Muito pesado A gente está Nós brasileiros Aqui Os progressistas O pessoal Que está na linha De frente Quem está Na resistência Física Mas também Quem está Na resistência Intelectual Na resistência Do discurso No debate E na disputa Pela narrativa Por exemplo A gente está Na disputa Narrativa Aqui Desde 2013 Sobre as marchas De junho O que é A narrativa É a análise Que eu muito humildemente faço Que parece que nós Da ala progressista Estamos perdendo a narrativa Dia após dia Então Só um simples Apanhadão Sobre esse assunto De perder a narrativa Teve marchas de junho Nós não conseguimos Nos apropriar Das marchas de junho A direita se apropriou Era por 20 centavos Que era uma bandeira Da esquerda Quando você reivindica Quando você reivindica Direitos É bandeira da esquerda Não é da direita Nunca foi Jamais será Então A direita se apropriou Daquilo Dos 20 centavos Passamos para Fora Dilma Fora PT Fora tudo Fora tudo Fora todos Que foi um absurdo Um completo E aí de lá para cá Opa, opa, opa Vamos ligar o retorno De lá para cá Só fomos perdendo Então Para toda essa galera Que está na resistência Eu acho que Seria muito importante A gente construir Esse canal Construir essas pontes Sair um pouco Do nosso mundinho Fechado Porque quando o Brasil Sofre a derrocada Democrática Que sofreu agora Com as eleições De outubro Ele Tem que acordar Tem que acordar Que o Brasil Não é isolado O Brasil Não é uma ilha E o Brasil Tem irmãos Pais e irmãos Aqui que estão Passando por situações Muito parecidas Ou piores até Você deu alguns casos Por exemplo Na sua live Ô Nicolás Só um pouquinho Vamos mandar um abraço Para a galera Que está assistindo Já estamos entrando aí Alguns companheiros E companheiras Quero mandar um abraço Para todo mundo Que está entrando Que está assistindo Pedir para curtir E compartilhar A nossa live Esse debate Importante Que a gente está aí Falando Contando um pouco Da história da Ian E também Fazendo uma análise Da situação Da América Latina Como um todo Claro Bora lá É sua A direita ganou A rua Como se falou Em Brasil E não aconteceu Isso ainda Em nenhum país Em nenhum país A direita ganou A rua Não passa Não passa Não passa Em nenhum país Nem em Bolívia Nem em Perú Sempre A rua É do progressismo O Brasil É um caso Muito especial De que a direita Seja como Que se apropia De um relato Em espanhol Uma narrativa E aí Eu acho que Claro Faltou um pouco De visão política E de organização Para poder Ficar na rua Esse foi Acho que Assunto Então Nicolás Então é assim A gente está Estamos aí Embasbacados Estamos aí Observando Os acontecimentos Assustados Eu falei assim Que A melhor coisa Que um cara Brasileiro Ou Brasileira Pode fazer Para melhorar É fazer campanha Pela Cristina Porque se Bolsonaro É o presidente E tem na Argentina Um contrapoder Como Cristina É a melhor coisa Para o Brasil Hoje em dia Não sei se você Comparte isso aí Pois é cara Você falou isso aí Você falou isso aí Eu acho que É uma conversa Que a gente pode Estender Eu confesso Que eu tenho Bastante medo Inclusive Pela própria Cristina Kirchner Porque o que estão Fazendo Pelo menos Aquilo que a gente Tem acesso Tentando fazer Com ela Ela é uma mulher Muito guerreira Uma mulher Muito da luta Uma mulher Que não tem Que não tem medo Porque está do lado Certo da história Quem está do lado Certo da história Geralmente não Tem medo E aí Eu tenho medo Por ela Porque pode ser Que a Argentina A partir do ano Que vem Seja o último Bastião da democracia Na América Latina Você falou Do Paraguai Que tem problema Você falou Do Uruguai Que é O água Com açúcar Não é nem A e nem B Nem lá e nem cá Não se posiciona Com as coisas Você falou Do Chile Você falou Do Peru Da Bolívia Enfim Você deu um parecer Com um panorama Bem interessante Talvez a Argentina Seja Esse último Bastião Membro de defesa Da democracia E para o Brasil É importantíssimo Que a Argentina Tenha uma presidenta Como a Cristina Kirchner Tanto para fazer O contrapeso Ideológico Com relação ao Brasil Que vai ser governado Por um louco Por um cara Que não tem A menor noção Do perigo Um cara que fala Uma coisa hoje Amanhã Já não sabe Mais o que falou Hoje Mas também Por questões Práticas Questões práticas Para onde Para onde os brasileiros Desculpa o trocadilho Ou a piadinha Para onde os brasileiros Perseguidos Fugirão Se não tiver um lugar Para irmos Eu acho que É importante Em mim Que todas as pessoas Que votaram A Bolsonaro Pessoas de direita Ou classe media direita Que por ignorância Por medo Por os meios Têm que saber algo Os presidentes Do G20 De França O presidente De España Querem falar De Mercosur Com Macri Que têm terror A Bolsonaro Os tipos de direita Não estamos falando De Chávez Lula Estamos falando Nievo Estamos falando Tipos de direita Terror a Bolsonaro Não sabem para onde Pode ir O cara Então A referência De eles Hoje É Macri Do Mercosur Ou seja Que Se os tipos de direita Têm medo de Bolsonaro E não querem negociar Com ele Nada Imagina Que pode fazer As pessoas de esquerda Então Aquele votante Ingeno De direita Que votou A Bolsonaro Por odio Por lo que sea Têm que saber Que aqui Que na Argentina Se está falando De Mercosur Sobre Argentina Temer e Bolsonaro Não existem Porque não sabem Não tem Não tem Hidrologia política São caras Que podem sair Com qualquer loucura Então Isso é Um dato importante Que tipos de direita Como os presidentes De Europa Não querem saber nada Então Olha só Para você ver Que Que presidente Que nós fomos arranjar O cara está Como que eu posso dizer Ele encafifou Entrou um negócio Na cabeça dele Que ele precisa Que ele precisa Mudar A embaixada brasileira Né De Tel Aviv Para Jerusalém Tá Olha só A enrascada Diplomática Que esse cara Me arruma Ele nem assumiu ainda Significa Muito simples O Brasil Não tem nenhum Comércio Com Israel A balança Comercial Brasileira Com Israel É zero Não importa E nem exporta Já Com os países Árabes A coisa é Diferente Tem Egito Tem Marrocos Países africanos Tem a própria Araba Saudita Países Países Consumidores Por exemplo De proteína Animal Boi Carne bovina Carne Suína E frango Também E aí O cara O cara Vai me arrumar Uma confusão Desse tamanho Por causa De 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 Birrinha Porque ele Quer Porque ele Quer E aí Entra Outros Fatores Outros Fatores Que Que pesam E precisam pesar Na balança Ele não pode Tomar essas decisões Unilateralmente Sem observar Ao seu Ao seu redor O que é que está Acontecendo ao seu redor E como E de que maneira O Brasil está ligado Com esses países Do Oriente Médio Porque Não importa Não importa A ligação Ideológica E ou religiosa Para o bem comum Do povo brasileiro O que é que o povo brasileiro Precisa De um estado Equilibrado Economicamente Para poder dar conta Das demandas Do próprio povo Como que se faz isso Tem que ter balança comercial A economia tem que estar funcionando Não pode ter uma inflação Galopante Tem que ter política salarial Tem que ter uma série De questões Que garantam ao povo isso Se tiver um projeto popular É óbvio É óbvio Que o Bolsonaro Não tem um projeto popular De governo Ele tem um projeto Para as elites Então Ele Então ele Comete essas loucuras Aí hoje foi interessante Que precisou do Mourão Intervir O Mourão Que é o candidato a vice Que é militar Militar de carreira De pijama É verdade É um general de pijama Oi Mourão Você é um general De pijama Meu querido Precisou o Mourão Entrar na jogada E falar Ô Bolsonaro Vem pro mundo Filho Você não vai mudar O negócio Você não vai mudar A embaixada Vamos devagar Vamos fazer por etapas Precisou do vice Que é um militar Que entende De segurança Pelo menos É o que se espera De um militar Que entende De segurança De soberania Nacional Pelo menos Em tese Dizer pra ele Olha Ao fazer isso Você está traindo Os terroristas Pro Brasil Meu amiguinho Então diminui Tira o pé Vai lá Monta o escritório Em Jerusalém Primeiro Vai devagarinho Não toma decisões bruscas E aí o Bolsonaro Que é o nosso presidente eleito Volta atrás Ele está nesse movimento Ele toma uma decisão Ele volta atrás Toma uma decisão Volta atrás Por quê? Porque ele não entende Do estado brasileiro Ele não entende Democracia Ele não entende A complexidade Que é Governar um país Do tamanho do nosso Ou qualquer outro país De qualquer tamanho Olha Isso aí é mission É sua Isso aí é mission Voltar Fazer e voltar É uma coisa Que Macri faz Desde o dia 1 Se passa Passa Você fala em espanhol Não? Ou seja A gente faz Se ninguém dá conta Passou e está feito Então Qual é a tática de Macri? Uma estratégia Olha como é Eles tocam Cinco assuntos Importantes Cinco ao mesmo tempo E dessas cinco A gente pode dar conta De um, dois Se fazem protestos Por um, dois Depois outros passam Por exemplo Quitar subsídios Para pessoas Com discapacidades Eles fizeram Essa coisa aí Tirar um subsídio Para as pessoas Que estão em cadeira De rodas Que dependem De energia Para poder respirar Essas coisas Então Isso passou E outras coisas Não passaram Então Aí Esse é o jogo Que faz muito Macri De ir para trás Voltar É uma coisa Que tem a ver Com prova e erro Mas Nesse ir e fazer Alguna fica É um perigo Isso aí Agora Eu te pregunto Edmilson Se Bolsonaro Não tem o poder Não tem como gobernar Quem é realmente O que dirige Brasil Hoje Por trás de Bolsonaro Amigo 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 Olha Pregunta Como diz A ciência A dúvida É o motor Do mundo Não é verdade Então Se não há Dúvida Não há movimento Não há dinâmica Então É isso aí A gente precisa fazer Ter capacidade De elaborar As melhores perguntas Para entender A complexidade Da realidade Então é uma boa pergunta Parabéns por ela Mas assim O que se tem O que se tem No norte No norte Um horizonte Muito obscuro Está claro Para todo mundo A gente vai ter Anos muito difíceis O Haddad Por exemplo O Haddad Ontem Nos Estados Unidos Deu uma entrevista Muito bacana Uma fala Na verdade Uma fala Muito bacana Com o pessoal Do Brasil Talk Que é uma juventude Estudante De lá Não sei se você Pôde assistir Nós retransmitimos Aqui E ele falou No finalzinho Do vídeo Quase Ele comenta Sobre a possibilidade Do Brasil Crescer Ano que vem Economicamente E para Para a direita Essa fala Do Haddad Aqui no Brasil Foi uma beleza Porque o que importa Para a direita O que importa Para os rentistas O que importa Para o capital É crescimento Econômico Não importa A que preço A que custo Qual é o preço Disso tudo E o Haddad Ele fala isso Mas ele explica Ele fala Não Vai ter Provavelmente Terá crescimento Econômico Mas o preço É muito alto Vai ser Crescimento Econômico Dos mesmos Moldes Do crescimento Econômico Que ocorreu No governo Fernando Henrique Cardoso Que você citou Na tua live Várias vezes Porque é um governo Fernando Henrique Cardoso Foi um governo Voltado para as elites E todo O desmonte Do estado brasileiro No período Fernando Henrique Cardoso Proporcionou No primeiro Mandato Um crescimento Econômico Uma estabilização Da moeda E um crescimento Econômico Muito importante Para os grandes O Brasil Por exemplo Naquele período Nunca teve tanta Gente pobre Passando fome Mas tinha crescimento Econômico Para quem Então Esse é o horizonte Esse é o norte Sem falar De outros pontos Que o Haddad Abordou com muita Sabedoria Eu digo até Perspicácia Que a gente Perspassa Questões Como por exemplo O mal afamado Marxismo cultural Porque tudo agora É marxismo cultural Virou moda Esse termo Aqui no Brasil Você defende homossexual Você é petista Marxista cultural Você defende LGBTs em geral É isso Se você defende Negros Afrodescendentes Defende as políticas De Afirmação As políticas afirmativas Você é marxista cultural Se você defende A cultura em si Você é marxista cultural Ai que porra é essa De marxista cultural Que ninguém sabe Explicar o que é Ou Direitos humanos É marxismo cultural Meu amigo humanista Não é Humanismo Basta um pouquinho De humanismo Você olhar o outro E se enxergar no outro Resolve muito conflito E muito problema Da humanidade Claro Não falo Falo sem parar Não, tranquilo O tema é assim Claro Em Argentina Por exemplo Também Todo o que Eles pudieron fazer Para que o país creça É por A década Donde Néstor Kirchner Junto com Lula Pagaron toda Dívida externa Então se a India Brasil Não caiu E vai crescer Porque tem expectativa É uma coisa nova Não sei É por essa década Senão não haveria Forma de crescer Primeira coisa Segunda coisa Tomando a pergunta Que fiz para você Sabendo Quém está Por detrás de Bolsonaro Uno sabe Se esse Bolsonaro Vai poder gobernar O tempo que quiser Ou en cuanto toque Algo que a elite Não gosta Van tirar Uma coisa muito comum Em Brasil Tirar e colocar presidentes Então Eu acho que Claro Um assunto assim Temos que pensar Porque Eu fiquei sorpreso Com isso Como eles Não querem saber nada Como Bolsonaro Os de direita De Europa E tudo isso Querem falar com Macri Porque Vem em Macri Alguém com quem Põe dialogar E Bolsonaro Vem Não sei Você Asistiu a películas Apocalipse Now? Asistiu a películas Apocalipse Now? Não sei Bom Aí tem que assistir Porque tem É assim É um Em Vietnam Na guerra de Vietnam Tem um general General Kurtz Que o faz Marlon Brando O melhor autor da história Tem um cara Fica Al maluco Na selva E faz seu próprio Ejército E então Mandan um cara de ejército Que se interna no rio A falar com ele Esse é Bolsonaro General Kurtz Que está Sozinho aí Aislado E isso pode acontecer Este é um cara Que pode fazer Qualquer coisa Então Acho que Que Ninguém acredita Nada O assunto De Joes Moro Ministro Acho que Então Eu não sei Quanta vida Vai ter Esse cara Na presidencia Sendo que Não tem realmente O poder Se são outros Que tem o poder No Brasil Então Aí fica Fica Interesante Estar como Possessão Fica interessante Estar como Possessão Atentos E Tomara Com presidentes Em América Latina Que rodeen a Bolsonaro Con um pouco De humanidade Para que O tipo Seja Por lo menos Eu lembro Quando foi A morte de Chávez En Caracas Que viajaron Todos os presidentes De América Latina Aqueles Funeral Foi Lula Foi Cristina Que até A Tepiñera En cara de direita Tipo Pablo Schiaffi Brasileiro De Chile Tuvo que estar aí Rendendo honores A Chávez Então Quando você tem Que Evo Seja presidente Em 2020 Que Com tantos Tanta 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 Libertade Tanto Tanta Libertade Então Nicolás A gente Ouve muito Esse tipo De Conversa Sobre O Bolsonaro Governar Até o final Do mandato Ou não Se ele vai Dar conta De 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 manter Quem colocou Ele no poder Na coleira Acho que é mais ou menos Isso que você está Querendo dizer Se ele vai governar Se ele vai dar conta De cumprir O que ele prometeu Para quem o colocou No poder E aí que eu acho Que está o perigo E aí pode ser Que seja Apenas O que ele vai dar conta E aí O que ele vai dar conta E aí O que ele vai dar conta